1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Já tá pegando a manha, garota Gente, primeiro muito obrigado, mesmo, mesmo, mesmo Segundo é impressionante, esse palco tem 11 metros aqui Ele parece assim quando essa mulher entra aqui Ah, que bom Se o palco tivesse quilômetros de extensão estaria tão cheio quanto Mas ele estaria assim, incrível domínio Todo mundo parece que tá pertinho de você Mas eles estão Bom, apresentando na bateria, Toninho Batera Levanta, Antônio, levanta Percussão, Fabinho O'Brien Márcio Brasil Gustavo de Dalva Guitarra, Rudinei Monteiro Maestro Ah, você vai apresentando então, por favor Não, vamos juntos, vamos juntos Então tá bem Baixo Moisés, Gabriel Teclados Teclados Yacos Simões 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 Oh Oh Sax Por favor O bailarino russo Leite Eres Leite Vocais As gostosas As gostosas, estamos aqui As gostosas, estamos aqui Na voz Sem grana É ela Mais um Mais o que você quiser, meu irmão Você vai mandando, eu vou fazendo É o que? Mais um Mais um Vocês querem Madeirada Madeira Madeirada Madeirusca Madeirona Ou um compensado De leve Toma a madeira É o jeito, negão Eu não sei se vocês conhecem essa Rapidinho assim Quer andar de carro, velho amor Pois eu sei que é marapé, amor E quer andar de carro, velho amor Pois eu sei que é marapé, amor Quer andar de carro, velho amor Pois eu sei que é marapé, amor Você quer andar de carro, velho amor Pois eu sei que é marapé, amor A galera de fora pode dançar e cantar também E a galera de dentro Prepare a ignição, motor Que a madeira vai deitar Simbora, problema livre Diga Cheiro de pneu queimado Cargurado, furado Coração, dilacerado Quero ver leidão do lado Cabelo penteado Diga, Bahia Pois eu sei que é marapé, amor É lenha Eu vou, eu vou Então venha Pois eu sei que é marapé, amor É lenha Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja dia E se eu beber algum amor Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja Joga no Brasil Quero andar de carro, velho amor Pois eu sei que é marapé, amor É lenha Eu quero andar de carro, velho amor E vem minha Pois eu sei que é marapé, amor Vai Diga Cheiro de pneu queimado Cargurado, furado, furado, furado Quero ver leidão do lado Cabelo penteado no meu carro E eu vou, eu vou Eu vou, eu vou É lenha Eu vou, eu vou Então venha Pois eu sei que é marapé, amor É lenha Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja Dia E se eu beber algum amor É lenha Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja Jantice Eu beber algum amor Sem rejeição Quero andar de carro, velho amor Que venha Pois eu sei que é marapé, amor É lenha Pois eu sei que é marapé, amor É lenha Quem venha Vocês É lenha Que venha Tudo se calma Se reba assim Seja noite ou seja Quer andar de carro, velho amor Que venha Pois eu sei que é marapé, amor É lenha Eu vou pra lá dançar Seja noite ou seja Quem venha Pois eu sei que é marapé, amor É lenha Seja noite ou seja Seja noiteíssima É lenha Que venha, pois eu sei que é maravilha, amor Ela é rica, é andar de carro, velho, amor Que venha, pois eu sei que é maravilha, amor Que maravilha, bicho! É muito bom! Sérgio, o que que é, Sérgio? E eu, e eu, bicho É o Bahia, bicho, é assim, é assim Ele tá todo arrepiado Cheiro de pneu quebado, negão arrupiado Impressionante, impressionante Olha, isso aqui vicia, viu, bicho? Isso vicia Muito obrigada, viu? Muito obrigada a vocês pelo carinho Eu já tenho vindo muitos anos aqui Tô vendo a cada ano o que acontece com essa figura aqui Mas nunca me arrepiei, assim, olha Não é mentira, não Não ficava contando o Lorota aqui Essa é a Bahia no encontro com a Baiana Mas aqui é a minha casa, esse povo Olha, Sérgio, pra não dizer Pra não me gabar, pra onde é que eu tô me gabando É da chegada do aeroporto até em casa É o porteiro do meu prédio É a galera na rua quando eu tô correndo É na academia É em qualquer A galera da academia aí Rapaziada de Paulo Meira, aquele beijo Dudinha, Rogerão Bárbara, toda a galera Um beijo pra vocês ali, ó A galera, todo mundo vem, bicho O fã-clube, ó, Ivete, ó O Beleza Rara Sangalo Star É o seguinte, você liga pro fã-clube e faz Alô, Sangalo Star Aí ela fala Aí eu apareço com minha voz Você ligou Para o fã-clube, Sangalo Star No momento ela não está Mas logo, logo a gente vai lhe atender Ela volta já Ela volta já Bom, deixa eu falar a respeito de uma promoção aqui Primeiro também agradecer as pessoas que estão aqui na frente Tô segurando uma onda hoje aqui E auxilir as pessoas Obrigado, tá, todo mundo tá lindo aqui O pessoal do Cerveja e Cia Tá de cordeiro hoje aqui E as pessoas ali também Bom, olha aí Seguindo aqui pelo SBT, Programa Livre Bahia Hoje aqui Como nós vamos descrever o que está acontecendo aqui? Como podemos descrever o que sucede nessa área verde? Programa Livre é o molho de CD Que estourou Aqui Já estourou No Natal No Réveillon E agora no Carnaval E nós somos A história Vocês ainda não tem? Vocês ainda não tem? Então vão comprar Correndo Hoje É, já 600 mil cópias Graças a Deus Graças a essa moçada É Se é pra botar, meu irmão Bota toda Claro Já sai Já sai É disco de quê? 600 mil Não bom sentido, hein? Se é pra botar na loja Bota logo tudo pra vender Se é pra botar Bota tudo Uhum Continue Tô entendendo Tá entendendo? Aí, ali tem um A garota Ali tem um Ok Olha aqui a camiseta bacana Ivete Club Programa Livre Que linda Isso é uma galera lá de Uberlândia Que começou Priscilinha, Adam Rapaziada toda E as meninas aqui de Salvador Tem filial, bicho É Um beijo pra vocês Brasil todo Obrigada Sangalo está também Beleza rara Pequena Eva Menina Eva Cupido Vadil Galera do Éden Arerê Olha aí, ó Sou campeão Do quê? Olha lá Camisa do Bahia Camisa do Vitória Que faz 100 anos Nesse ano Camisa de Salvador Que faz 450 anos Ah Ivete Sangalo Fazer uma propaganda Ah Ah, é programa livre Que vai fazer 500 mil pessoas Participando dela Esse ano É Meio milhão de pessoas No estúdio Ele vai fazer uma festa Aqui em Salvador Espero que Eu vou Eu vou Você Oh, você me arranha o convite Você está no número 1 Bom Canta ou responde Você Ele está Não, está tudo ok Está tudo ok Está limpo? Barra limpa Limpeza Vamos cantar? Vamos Vamos Eu vou cantar uma música Ah, vou cantar Sergiu Sergiu Eu vou cantar Olha, essa música Que eu vou cantar agora É de Gustavo de Dalva Que é esse gostosão daqui Que é um pedaço A namorada dele está aí Minha amiga Fala isso que é minha amiga Tudo bem aí, baby? Tudo bem Ela também não é brincadeira Ela não está ruim não Ela está forte Não está fraca não É dele e de boga Chama de ladinho E depois que eu cantei Depois que eu cantei Em seu programa O Brasil todo já está dançando Vamos dançar? Ataca, Toninho Comigo, senhor Não vou ficar sozinha É de ladinho Que eu lhe acho Não vou ficar sozinha É de ladinho Que eu lhe acho Vou invadir o seu mundo Vou beber da sua água Seu gostinho no copinho Me deixa apaixonada Vou invadir o seu mundo Vou beber da sua água Seu gostinho no copinho Me deixa apaixonada O teu cheiro Vem 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 E não fecha As portas No teu cheiro Vem 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 E o copinho me deixa apaixonar O teu cheiro vem E vai te enganar praça Agora é, Malu! E não fecha O teu cheiro vem E vai te enganar praça Sem conflitos, vem E não fecha as coisas Todo mundo assim, ó! É fácil, vai! Não vou ficar sozinha É de ladinho que eu me acho Não vou ficar sozinha Não vou ficar sozinha É de ladinho que eu me acho Não vou ficar sozinha É de ladinho que eu me acho Vou invadir Vou beber da sua água Seu roxinho no copinho Não me deixa apaixonada Vou invadir o seu mundo Vou beber da sua água Seu roxinho no copinho Não me deixa apaixonar O teu cheiro vem Invadindo a praça Sem conflitos, vem E não fecha as portas O teu cheiro vem Invadindo a praça É fácil, vem Vão fazer assim comigo Vai fazer só Na frente e atrás Na frente e atrás Dois pra um lado Dois pro outro Na frente e atrás Na frente e atrás Dois pro lado Dois pro outro Na frente e no fundo Na frente e no fundo Dois pro lado Aí vocês fazem junto comigo Essa galera do meio vem pra cá No dois pra cá, dois pra lá Vocês vão pra lá E vocês pra cá, certo? Fica um movimento bonito Tá bom? Eu venho pra cá Vocês vêm pra cá No início tudo eram trevas Aí veio a luz O homem, a mulher Os animais O que foi Explicado tudo do início Vambora É o seguinte Aqui comigo Vai Não vou ficar sozinho É de ladinho Que eu me acho Não vou ficar sozinho É de ladinho Mais uma vez Não vou ficar sozinho É de ladinho Que eu me acho Não vou ficar sozinho Ó, balança aí Agora faz assim, ó Vou invadir o seu mundo Vou beber da sua água Seu gostinho, copinho Me deixa apaixonada Vai vir assim, ó O teu cheiro lá em cima Invadindo lá em cima Sem convite Em cima E não fecha as portas O teu cheiro vem Invadindo a pressa Sem convites, vem Todo mundo Manda comigo Vai Não vou ficar sozinho É de ladinho Que eu me acho Não vou ficar sozinho É de ladinho Invadindo Vou invadir Seu gostinho, copinho Me deixa apaixonada Vou invadir o seu mundo Vou beber da sua água Seu gostinho, copinho Me deixa apaixonada E a Bahia diz O teu cheiro vem Invadindo a pressa Sem convite, vem E não fecha as portas O teu cheiro vem Invadindo a pressa Sem convite, vem Agora toma chão De lado eu vou De lado eu vou Peraí, peraí Peraí, peraí Essa loura aqui Eu vi na barriga da mãe Que ousadia é essa loura Nem me pediu pra dançar assim Foi ele que mandou, né É Sérgio Se você deixar ele Mandar a gente fazer Qual o seu nome, hein Gostoso Fernanda Aqui é Fernanda e Malu Fernanda, vai Malu, fica aqui, vai De lado Só você vai quebrando, vai De lado eu vou De lado eu vou Ah, mulher O meu amor O meu amor O meu amor De lado eu vou De lado eu vou De lado eu vou Obrigada Palmas pra Fernanda, por favor Agora eu vou Agora Malu Agora Malu Malu, vai mais Vai mais O palco O palco O público Encarece De lado eu vou O meu amor 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 Malu, só me despreza Amado que o espaço Não deixa Não deixa Por favor Olha, ela continua Obrigado, palmas Fabinho Chega aqui, negão Ó, que gostoso Olha, que gostoso, né, gente Bora, velhinho Agora vai lá Quebra, velhinha Quebra Girou De lado eu vou De lado eu vou De lado eu vou O meu amor O meu amor Bom De lado eu vou Com o meu amor Com o meu amor Com o meu amor Gostou? É linda, né? Já tinha cantado lá Vou invadir o seu mundo Vou viver toda a tua água Seu gostinho, copinho Deixa Essa é uma relação Mesmo de amor Vou invadir o seu mundo Eu vou beber de sua água Vou dividir até a água Ô, minha gata Obrigada, minha filha Flores para uma flor Eu queria agradecer você Pelo exemplo que você é Pra Bahia Tá, obrigado, meu filho Eu vou dizer uma coisa a vocês Toda vez que eu ganho flores Eu boto lá no jarro lá de casa E digo a todo mundo Que foi ocupação A flor do cultivo Eu adoro flores Aí eu Minha mãe divide comigo Cada buquê que eu ganho Eu mando Às vezes seis pedras Aqui eu não vou mandar pra ela Ela vai me perdoar Mas já basta Falar de micostil Bota aqui, viu, gostoso Aqui, ó Seguinte Verão chegando Ok Muito bem Seguindo aqui Pela SBT Programa Livre Com banda Eva Ivete Sangalo Essa galera que não para Não troca pilha nunca Nasceu já com implante de pilha Indestrutível E que não termina nunca Bom, vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho com a Ivete Eu sei que devem ter muitas perguntas aqui Começa ali Garota, fala Ivete Ivete A galera aqui que veio comigo Tá querendo saber se a gente pode depois no final do programa tirar uma foto com você Tá bom Mas eu vim Ivete Eu queria saber Que essa música Carro Velho Tá fazendo o maior sucesso aí Pelo Brasil todo Eu queria saber se Em quem ou em quem você se inspirou pra escrever essa música, né? Peraí que eu vou arranjar um punhado das inspirações Peraí, peraí, peraí E se a história dessa música, né? Já aconteceu em sua vida Eu vou mostrar a inspiração Chegue mais, meu pai Olha a cor da figura Olha que pedra Que jacaré Vem cá, jacaré Vem cá, rapidinho Rapidinho Rapidinho, jacaré Rapidinho Dá uma volta aí, já Dá uma volta Uma volta pra mim Obrigado, viu, jacaré Palmas pra jacaré Obrigado, jacaré Respondi Tá tudo aí Agora, sobre essa coisa de acontecer comigo, cabe a ele Ô, Ivete Isso é abafogado Posso pedir pra que ele fique? Fica, jacaré Fica, jacaré Fica, jacaré Fica, jacaré Fica Jack Don't go, Jack Ele podia ficar aqui Pode Pode ser Pode Ah, quer que eu chamo Pagode? Sambinha pra você Você manda, é super gordo Você tá do Havaí, que é do Tchan, que eu gosto muito também Oi, menino Vamos lá, do Tchan Negócio aqui é escolher e te tá tocando Só não é banda de baile Porque não tá com esse nome É banda, eu também, que eu adoro É, carnaval Generosidade Que nada, rapaz, eu gosto Vamos nessa? Vamos, negão Danado Coiso É um coiso esse negão Pula, pula, pula de lá Quebra, quebra daqui Ô, Bahia, ia, ia É o Tchan no Havaí Toca esse bandeiro, toca a mão no couro Que essa swing, tá pra lá de ouro Toca esse bandeiro, toca a mão no couro Que essa swing, tá pra lá de ouro Pula, lá, na baile Pula, lá, na baile Pula, lá, na baile Chechá Utchan é a mistura tropical Pula, lá, na baile Pula, lá, na baile Pula, praれ, os aro Pule, lá, na baile Pula, lá, na baile O Chanc é a mistura tropical É o forte lúdio! É o forte lúdio! Então, mãe! É o forte lúdio! 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 É o forte lúdio!